Recapitulando, atividade física, a questão da alimentação, retirando ou diminuindo aquelas coisas que a gente sabe que pioram os fogachos, né? Um controle de peso efetivo, você trabalhar nesse controle de peso, ainda que demore um pouquinho pra você chegar no seu peso ideal, mas você vai chegar lá, acredita. Acupuntura pra quem puder, quem tiver acesso, se quiser experimentar, muito bom. Técnicas de meditação e relaxamento, de respiração. A ioga faz muito isso, te auxilia nesse processo do relaxamento, da respiração e vocês vão ver que quando essas ondas começarem a vir, elas vão vir em menor intensidade. E ainda assim, com tudo isso que eu falei, a gente ainda tem medicamentos pra auxiliar no controle dos fogachos. Medicamentos sob prescrição médica e aí normalmente quando a paciente vem pra mim, que não tem uma prescrição dessa, eu recomendo um oncologista pra prescrever ou mesmo um psiquiatra, que a gente usa alguns antidepressivos, tem alguns outros medicamentos que a gente também pode utilizar.